E olha só, começamos o jornal de hoje falando sobre uma situação nada agradável que é o baixo estoque de sangue aqui na região. Pasmem, a queda foi de aproximadamente 25%. Confira os detalhes na reportagem da Isabel Rufino. Um gesto simples e que pode salvar vidas. Isso é o que descreve a doação de sangue, pois com apenas uma bolsa, pelo menos quatro pessoas podem ser salvas. Porém, mesmo sendo tão fácil e rápido, no período de férias a ação registra queda e no ABC o índice diminuiu pelo menos 25%. Em dezembro, a média de coleta no ABC foi de 230 doadores por dia, o que resultou em 75% da capacidade de doação. Porém, o ideal seria de, no mínimo, 304 voluntários no mês. Muito bem, pessoal. O alerta é importante para chamar a atenção e incentivar a doação de sangue. Outro setor que também recebe doações é o do banco de leite. Então, olhe para o próximo e ajude quem precisa.